Olá, meu irmão e minha irmã! Bom dia, paz e bem, salve Maria Imaculada! Como prometido, a catequese de hoje eu falarei sobre a apostolicidade da Igreja Católica e usarei como textos base para essa catequese o Catecismo da Igreja Católica e a Sagrada Escritura, certo? Então, vamos lá! Pois bem, lá no parágrafo 857 do Catecismo diz o seguinte A Igreja é apostólica A Igreja é apostólica por ser fundada sobre os apóstolos e isto em um tríplice sentido Então, veja, fica bem claro que nós chamamos a Igreja de Igreja Católica Apostólica Romana porque ela tem origem nos apóstolos Ela tem origem nos apóstolos, isso fica de modo bem clarividente Aqui diz Ela foi e continua sendo construída sobre o fundamento dos apóstolos que está lá em Efésios 2.20 Eu vou buscar aqui nas Sagradas Escrituras para mostrar a vocês Efésios 2.20 Para vocês verem que a nossa Igreja tem fundamentação bíblica Ela não é fruto da imaginação de papas, de bispos, de imperadores como alguns por aí ficam tagarelando Vamos lá, Efésios 2.20 Diz assim Veja, a Igreja Católica foi fundada sobre os apóstolos Quando Jesus diz a São Pedro Eu te darei as chaves do reino dos céus Tudo aquilo que tu ligares na terra será ligado no céu Tudo aquilo que tu desligares na terra será desligado no céu Eu te digo, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha Igreja Isso continua até os dias do Papa Francisco Que continuará até os dias do Papa Futuro E até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, minha gente Até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo E continua o Catecismo dizendo Testemunhas escolhidas e enviadas em missão pelo próprio Cristo Mas algo me chamou muita atenção aqui Que diz o seguinte Que ela foi e continua sendo construída A Igreja, minha gente Ela continua ainda nesse processo de construção Às vezes a gente pergunta Eu mesmo já fiz essa pergunta Poxa, a liturgia da Igreja Ela era do modo que é hoje desde o princípio? Sim e não ao mesmo tempo Por quê? Sim porque sempre existiu a liturgia na Igreja Se você pegar Didaquê Que é o Catecismo dos Primeiros Cristãos Esse Catecismo existe desde quando nem havia Bíblia ainda Compilada Como nós estamos vendo aqui Lá mostra a liturgia da Igreja Mas é claro que alguns elementos foram sendo incorporados Porque nosso Senhor Jesus Cristo não nos deu a Igreja pronta Como o Catecismo diz Ele nos deu a Igreja em processo Então ela continua ainda em processo É claro que tem coisas que jamais serão modificadas Porque são imutáveis São imutáveis Então jamais serão modificadas Certo? A doutrina da presença de Jesus na Eucaristia Não pode ser mudada jamais Porque é a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo Jesus diz Isso é o meu corpo Isso é o meu sangue O sacramento da confissão Está lá na Sagrada Escritura E soprou sobre eles o Espírito Santo Ou seja, fez acontecer um Pentecostes ali Com os Apóstolos E deu a eles o poder De perdoar os pecados Em seu nome Aqueles a quem perdoar os pecados Serão perdoados Aqueles a quem não perdoar Perdoar não serão perdoados Por aí em diante Ela conserve e transmite Com a ajuda do Espírito Que nela habita O ensinamento Vamos lá na Sagrada Escritura Lá em Atos 2.20 Se não me falhe a memória Atos 2.20 Atos 2.42 Perdão Eles mostravam-se assíduos Ao ensinamento dos apóstolos A comunhão fraterna A fração do pão A fração do pão Aqui é a Eucaristia É a Santa Missa E as orações Veja como a nossa igreja Tem fundamento das Escrituras Então não se deixe levar Para esses irmãozinhos Separados Que ficam dizendo Que a igreja católica É a igreja antibíblica Porque não tem nada de antibíblica Se não fosse a igreja católica Nós não teríamos a Bíblia Sagrada Nela habita o ensinamento O ensinamento dos apóstolos Na igreja católica Habita o ensinamento dos apóstolos O depósito precioso A salutar as palavras ouvidas Da boca dos apóstolos Ela continua a ser ensinada Santificada E dirigida pelos apóstolos Até a volta de Cristo Graças aos que a eles Sucedem na missão pastoral O colégio dos bispos Assistindo pelos presbíteros Os presbíteros aqui são os padres Em união com o sucessor de Pedro Pastor supremo da igreja Ou seja O Santo Padre O Papa Na qual é o Santo Padre O Papa Francisco Então espero ter esclarecido vocês Deus abençoe cada um de vocês Paz e bem Salve Maria Imaculada E até a próxima catequese Fraterno abraço Se não esqueça de ser